Carnaval, fantasia, música e muita diversão. Com tanta empolgação, as pessoas às vezes esquecem de uma coisa básica, a alimentação balanceada. Para quem acha que isso não tem nenhuma importância na folia, esse nutricionista explica que casos de desidratação e diarreia são muito comuns nessa época. E ele dá as dicas de como evitar esses problemas. Água é o básico. Se ela estiver bebendo, ela precisa mais que água, ela precisa também de potássio. Então a minha sugestão é ela começar a ingerir água de coco. Um segundo passo é a alimentação. A alimentação tem que ser periodizada também. O importante é a pessoa comer mais ou menos com um intervalo de duas horas, duas horas e meia. Isso fica a dica para as mães que estão levando a molecada para a folia. Para os adultos não deixar de beber água ou água de coco, e também comer alguma coisa. Para eles, minha recomendação é tomar muito cuidado com essa parte toda de molho que tem na rua, que é o que mais acontece em relação a ter diarreia depois do processo. E o Ministério da Saúde, também preocupado em garantir o bem-estar dos foliões, publicou nas suas redes sociais algumas orientações para adultos e crianças curtirem a festa sem problemas. Comer coisas saudáveis, beber bastante água e usar roupas leves são algumas das dicas. E fazendo tudo direitinho, a diversão está garantida. O ideal é não encher a barriga, né? Não encher a barriga, não comer uma feijoada. Então, alimentos que são muito gordurosos, eles são muito ricos em proteínas, carnes vermelhas, são difíceis de gestão. Tem que tomar muito cuidado só com contaminação. Lembrar, se é uma pessoa que tem um ambiente limpo, né? Se o alimento está exposto ao meio ambiente, né? Isso é muito importante. A pessoa ficar mais ligada, ficar mais atenta em alguns detalhes que podem fazer com que salve o carnaval dela.